Todos os trabalhadores que têm direito a sacar até 500 reais por conta ativa ou inativa do FGTS poderão resgatar o valor ainda este ano. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Caixa. Com a antecipação do pagamento, os nascidos entre julho e dezembro poderão acessar o benefício entre novembro e dezembro. O calendário anterior distribuía os pagamentos até março do ano que vem. Outra novidade é que a Caixa não vai mais cobrar TED quando o trabalhador optar por transferir o valor do saque para outras instituições financeiras. A data limite para pagamento continua sendo 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até esta data, o valor retorna para a conta do FGTS e do trabalhador. Em 35 dias, a Caixa já pagou quase 16 bilhões de reais para 38 milhões de pessoas, cerca de 40% dos trabalhadores que têm direito ao benefício. Nós ficamos extremamente felizes de ter, até o dia 18 de dezembro deste ano, os 96 milhões de brasileiros com a possibilidade de receber o seu pagamento.